A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado, compre gemas e benção da Lonova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Pest aqui no canal, eu sou o Japeta. E galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui mais uma missão do mundo, aqui de Fontaine, da 4.0. Essa missão também é um pré-requisito pra você pegar depois todos os hidróculos aqui dessa área, da parte da 4.0, ok? Recomendo vocês fazerem a playlist completa da 4.0 em ordem, pra poder não perder nenhuma gemma, ok? Então vamos começar aqui, ó. Essa missão fica localizada bem nessa parte aqui, ó, embaixo da água, tá? Bem aqui. Então, bora lá. Você vai vir aqui e conversar aqui com esse mini-oceanide aqui. O nome da missão, como vocês já viram aí, é As Aventuras da Cruz de Narcissus. Então essa aqui é a primeira parte das 50 gemas essenciais. Beleza? Siga para o local designado. Então bora lá. Então a gente vai seguir agora pro local designado. Você pode pegar essa corrente de água, tá? Se você quiser. Ou você pode simplesmente ir nadando aqui, mergulhando, né? Também não tem problema. Ok? Então aí, ó. Chegando aqui nessa parte. Bem aqui, tá? A gente vai ir pra lá. É bem embaixo, tá? Bem... Tem que mergulhar bem fundo. Ou se você já tiver o teleporte, mais fácil, né? Mas... No caso, eu vou mostrar todo o caminho. Beleza? E você vai descer mais aqui, ó. Ok. Chegando aqui nessa parte. Vai ter aqui o teleporte. E... Na continuação aqui da missão. Ok. Agora a gente vai ter que ajudar aqui a Petishow. Vai ter que entrar aqui, ó. Derrotar aqui esse bicho. Depois de salvar o Petishow, agora a gente tem que salvar aqui o UAU. Interage aqui com o cristal, ó. E ele vai criar aqui umas paredes. Pra você não morrer ali pros... Os lasers. Pras bolhas, né? No caso. Vamos seguir aqui agora pro local designado. E conversar aqui com o Jax. Agora a gente vai ter que destruir a formação de bolhas. No total são três. E a gente vai utilizar aqui os pilares pra poder fazer isso, tá? Vamos entrar aqui, ó. Aí aqui na frente vai ter... Um hidróculos. Tem um pilar aqui na frente, ó. Você vai bater nele. Aí não seja atingido, tá, gente? Senão acontece isso. Ok. Depois você pegar o hidrogrão. Vai sumonar aqui um bichinho. Você vai ter que derrotar ele. Malvado. Ok. Pegamos aqui a primeira formação de bolha. Agora vamos pra próxima. Ali na frente, ó. Vem ali. Vai utilizando aqui a paradinha pra não levar dano. Beleza. Pegamos dois. Agora só falta o último ali. E aí Ok, seguir até o local designado A gente vai ter que derrotar o Baby aqui Pra poder conversar com ele Bom galera, então é isso Terminamos aqui então a primeira parte Da missão das aventuras da cruz de Narcissus Temos aqui as gemas E agora liberamos a próxima parte da missão A história da princesa e a da equipe da aventura Entre na bolha Certo, além disso tem também aqui um baú luxuoso Com mais 10 geminhas, muito bom A gente vai continuar aqui fazendo essa missão Que ainda faz parte do primeiro ato aqui dessa missão Então aqui agora entrar na bolha Vai pegar um hidrópulo aqui no meio Vem aqui Beleza galera Agora a gente vai ter que quebrar o selo do tesouro São 3 no total Antes disso desbloqueio aqui o teleporte Que fica bem aqui nessa parte E bora lá Vamos fazer aqui as bolhas Primeiramente a gente vai Bater aqui nesse negócio aqui Ok, liberamos a primeira Agora a gente vai pro próximo Fica bem aqui É só bater de novo aqui no negócio Antes disso tem que matar esses bichos aqui Tá O jeito mais fácil é pegar esses poderzinhos aqui Pegar esses poderzinhos aqui Depois de derrotar todos os cavalos marinhos Vai poder utilizar aqui o cristal E fazer aqui o segundo selo Ok Agora a última Vai ficar bem aqui ó Vai vir por baixo aqui Ó Cuidado pra não cair tá Porque se você for pra baixo aqui ó Não tem mais água E você cai ó Tá vendo Então cuidado Se você por acaso cair Você vai ter que pegar A bolha de novo aqui Pra voltar aqui pra cima tá Então nessa parte aqui ó Vem com cuidado aqui tá Não cai lá pra baixo E aí você utiliza Aqui o Pilar E aí vai Quebrar o terceiro selo Agora depois disso Vai ter um baú luxuoso Pra você pegar E continuar a missão Agora a gente vai ter que Quebrar o selo da torre Aí a gente vai descer Cuidado que né E nessa parte não tem água Então você tem que usar O planador tá Pra não morrer Eu acho que eu morri ali Que deu o cutscene Agora a gente vai ter que Entrar aqui na torre E aí vai ter Uma batalha Contra o malvado E agora Vamos entrar aqui na bolha E até lá em cima Bom agora tem Nessa parte aqui ó Vá para o desconhecido E vai spawnar também Aqui um baú precioso Mais dez gemas E bora ali Entrar no desconhecido E é isso galera Então agora finalmente Terminamos aqui O primeiro ato Ganhou mais uma conquista Também Cinquenta gemas E liberamos aqui O ato dois Aqui da Da história do Narcissus O reino do espelho A história de Anne Continua seguindo em frente Mas essa parte da missão Vai ficar para o próximo vídeo Certo galera? Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se você gostou Tamo junto Até a próxima Valeu e fui Falou